Negro no cativeiro Lá vai o negro Na corrente arrebentar Negro no cativeiro Lá vai o negro Fez a corrente arrebentar Negro no cativeiro No cativeiro No cativeiro Negro no cativeiro Fez a corrente arrebentar Negro no cativeiro No cativeiro No cativeiro Cativeiro Fez a corrente arrebentar Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu senhor Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu senhor Olha o negro, neguinho, negão Olha o negro do cão, olha o negro Chegou Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu senhor Olha o negro, tá danado Olha o negro, senhor Olha o negro, meu senhor Olha o negro, tá danado Olha o negro, senhor Olha o negro, neguinho, negão Olha o negro do cão, olha o negro Chegou Olha o negro, olha o negro Olha o negro, meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor É maneiro que tá danando, olha o nego senhor Nego tá danando, ô maneiro que tá danando É maneiro que tá danando, ô maneiro que tá danando É maneiro que tá danando, ô maneiro que tá danando É maneiro que tá danando, ô maneiro que tá danando Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olho nego, olho nego, olho nego, meu Deus O neguinho do fundo! Olho nego, olho nego Ale o nego, olho nego, olho nego, meu Senhor É más nego tá dananát, olho nego senha Nego tá danado Eu más nego tá danado Juego tá danado Olha menino na beira do rio Olha menino na beira do mar Vai jogando capoeira Vendo a vida passar E se quiser me conhecer Bota seu navio no mar Eu me chamo capoeira Onde o virim bota o cá Mas lá, 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 ê Lá, 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 ê Lá, lá, ê Lá, 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 ê Lá, 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 ê Lá, 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 ê Lá, 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 ê Meu nome é Paulo André Silva dos Santos Sou conhecido no meu artista como Professor Monsego Preto Representa a instituição Abadá Capoeira Abadá Capoeira tem 27 estados do Brasil Já faz 20 anos que a gente representa a instituição aqui em Alagoas Nós temos um processo social na Zona Sul Começamos com o projeto rasteira Lá no núcleo cultural E de lá a gente foi abrigindo para outros bairros Lá nós trabalhamos com meninos da área de risco Menino carente Que não tem perspectiva de vida E a capoeira, ela consegue englobar e resgatar esse menino Através desse trabalho a gente conseguiu fazer um projeto Inserindo um projeto que é um projeto que é feito nas praças de apresentações Que é Agosto Popular Que agrega vários segmentos da área cultural E já faz 11 anos que a gente participa Esse ano nós estamos em tempo de pandemia Mas assim, Deus foi gracioso com a gente E hoje a gente está fazendo um evento No Teatro Deodoro É uma perspectiva de apresentação para várias pessoas Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.